e aumentando o portfólio de serviços da águia automecânica olha isso aqui vamos mexer com o pneu de patrola agora é isso aí já estamos usando o suspiro do Valmet vamos mexer com pneu de Valmet agora e patrola essas máquinas pesadas aí olha isso olha o tamanho desse pneu olha o tamanho desse pneu olha uma Hilux aqui olha o tamanho do pneu dessa Hilux olha o tamanho do pneu vamos colocar como vocês viram no título Dodge Ram ou melhor Ram né e aqui que eles voltam viram até na máquina aqui ver se ele vai caber na máquina coube certo olha aí pouco da máquina vamos colocar com esses pneus aí 37 e vamos colocar um kit altura na dianteira para caber o pneu da dianteira porque ele tá dianteira sem esse kit não funciona Beleza mas vamos fazer o seguinte dói na novinha cheirando a tinta e já tá no uso militar Olha só sujeita dela tem 14 mil quilômetros novinha e vou ver mais detalhes depois dessa instalação e após a vinheta senhoras e senhores saltações aqui quem nos fala é o dedão falamos direto da G Auto mecânica 4x4 Sinop do Mato Grosso Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de cabonetes Glacia sim o seu canal preferido o seu canal número um pessoal vem perguntando de Dodge Ram para mim aí ou de Ram Ram tem mais dois da Ram foi bem Guilherme cliente nosso que de longa data comprou essa aí agora vai meter os pneus 37 ali do tamanho do pneu do Valmet uma patrola e para caber na dianteira tem que botar aqui de altura Beleza sai da porta do sai da frente do portão ali tem um cara pegou na chadeira agora meu Deus do céu show de bola entendeu Guerreiros olha caminhonete ali ó olha aqui caminhão essa faz uso o nome caminhonete né que o nome caminhonete é um diminutivo de caminhão seria essa é uma caminhonete Zão entendeu Guerreiros show de bola aquele motor com seis cilindros e olha isso aqui aqui olha o kit é artesanal certo ele que trouxe tem que fornecer isso aqui artesanal tava analisando ele aqui como a gente vai colocar ele olha e dois dedos acho que esse aqui é o famoso duas polegadas né olhando assim ou três polegadas não porque cada polegada é 25 centímetros vou melhor aqui ó cada polegada são em média 25 milímetros então aqui é duas polegadas né é o famoso livro de dois polegadas esse aqui né não vai ter mais do que cinco centímetros aqui não e não vai passar disso mas para mim aqui altura desse desse calço para mim aqui é melhor ele mesmo o amado das multidões e agarrado na orelha aqui montando soltando liguei vão soltar o pivô é até bom né mas se o carro tá novinho né o médio a mim aqui e ela que é cinco e meia é ó a polegada aqui ó onde que tá tá um pouquinho acima de duas polegadas tá vendo dois aqui ó aqui é centímetro que a polegada certa lá tá um pouquinho acima então polegada que eu não é uma medida um pouco complexa de se entender e sentir milímetros a gente tá mais já faz parte do nosso métier da nossa nosso dia a dia é que nem é mais ou menos como é mais ou menos como quilômetros e milhas né é para nós aqui são quilômetros rodados nos Estados Unidos são milhas rodadas né ou milhas por por hora uma milha é em média 1.6 quilômetros portanto se o carro tiver marcando 100 milhas você faz tem vez 1.6 que dará 160 quilômetros por hora mais ou menos não sei comigo se é sem milha beleza e eu tô a polegada uma polegada por volta de 25 milímetros milímetros portanto duas polegadas dois ali tá um pouquinho mais de dois né não sei exatamente a medida que esse trabalho a gente vai tirar ali a mola guerreiros vamos estamos desmontando a suspensão porque na dianteira para botar aquele pneu big daquele pneu lá tem que botar o tem que colocar o kit eu acredito que as caminhonete usa esse pneu aqui é o original é o Nexgen que vem na na nessa RAM o original aqui é 275 70 18 certo e o nosso cliente trouxe um ó a rádio 4 Murilão está na fase em perequietamento 373.5 18 e para colocar esse pneu lá é necessário meter o kit altura que esse que vocês acabaram de vir ali vamos acompanhar a instalação do kit altura a instalação desses pneus vamos balancear essas rodas para a gente ver certinho vamos colocar ligue eles ó show de bola né rapaz vamos falar a verdade é uma baita de um caminhonete né gente a gente para chegar nela aqui ó olha só que tá na altura quase que no meu pescoço aqui ó ó é impressionante né motor seis cilindros cumes o motor de caminhão tem caminhão que esse motor aqui literalmente tem cavalo mecânico tem caminhão que puxa a carretinha de dois eixos que usava esse motor aqui ó aqui é 309 cavalos pensa numa cavalaria monstro ó e claro né caminhonete é é um uma limousine ó guerreiros eu falei para vocês né caminhonete tá nova 14.000 quilômetros olha lá 14.868 tá vendo aí na tela e o cliente já tá usando no militarismo ó não sei se essa poeira tá entrando ou ele andou com o vidro aberto tá vendo a poeira tá lá aqui aqui não tem poeira porque ele colocou o braço aqui né vai colocar no braço aqui aí limpa mas não tem poeira ali tem poeira ali e é um real aqui e para vocês verem o uso dessa caminhonete a bagaceira que é o uso de caminhonete olha aí e é o famoso uso militar se não pense que vocês conhecem beleza então a gente vai fazer essa instalação e vamos ver a diferença ali eu não medi a diferença antes né a gente não mediu antes ó tirou a mola e tem uma borracha e ali um calço né que vai em cima você coloca em cima da mola que ele aquela calçante ruído né não muda nada não só um calçante ruído é tudo mesmo é o tamanho do disco desse troço impressionante né é tudo super lativo nessa caminhonete é tudo super ativo vamos lá colocar ali agora coloca ali você só encaixa ali na boca ali pessoal vir vira ele aí ó e aí e ali então vamos encaixar ali o calço caminhonete já vem top né o cara bom esse pessoal sabe que ele usa anda no pará com essa caminhonete então lá o pau canta beleza Guerreiros vamos vou montar aqui certinho vamos acompanhar passo a passo que assim nós tiver mais um andamento do serviço a gente já continuou com vocês aí já dizia Arquimedes com uma alavanca você pode movimentar o mundo olha aí é o Arquimedes que falou isso é quem foi o matemático que falou isso e com alavanca você pode movimentar o mundo e olha essa dupla aqui Frechneg e Muso dupla FM olha lá aí Guerreiros olha e olha aqui olha aqui o o o calço no lugar dá trabalho que dá trabalho para encaixar isso aqui mas tá aí garrado na orelha tá aí já mordendo o nariz ó show de bola certo nota 10 nota 10 então tá aí deu e cansamos o bicho ele entrou Beleza muito bem senhoras e senhores vamos instalar um pneu aqui agora o pneu do do ônibus espacial aqui ó precisa de ajuda aí China vou colocar o pneu em cima e eles não se esqueçam ó sensor na roda tá bom na hora de tirar e colocar o pneu com sensor na roda tem que ter muito cuidado não pode tem a espátula tem que ficar longe daqui o braço não amiga ali do da máquina tem que ficar longe daqui também beleza tem que tá tudo longe se não na hora de encaixar certinho aqui encaixa ó bem lubrificado não tem de rotação não né qualquer lado é lado aí beleza Guerreiros então você encaixa ele certinho vamos dar aquele confere do pneu ali ó para ver se tem de rotação mas geralmente não tem não enquanto de rotação o o a parte banda de rodagem aqui também tem um sentido assim esse aqui tá bem transversal o desenho só quase certeza que agora vocês imagina a cabo esse aonde que esse carro tá com esse desenho desse jeito aí cabo cada assim ó e parece um trator mesmo o óbvio do tá bem livre ali ó o e chegar lá e não cabe na máquina e não cabe na máquina e aí e aí e aí e aí e aí e vamos e eu ver se vai o menino chinês vai ter que dar toda habilidade dele aqui que ele vai te pensar numa solução aqui vamos acompanhado daqui a pouquinho aqui que a mulher maravilha quer falar comigo aqui ó e aí e aí e aí e aí pois é guerreiros a gente tentou tentou aqui mexeu azeitou a máquina olha aí passamos o sebo de carneiro aqui no talão do pneu mas não dá ó ele não encaixa aqui tá vendo ó aí quando você força aqui ó quando você força pneu para encaixar na roda aqui ó lá em cima ele ganha aqui ó lá tá vendo e aí ele tá enganchando aqui ó e não tá rodando o pneu ficar a roda roda e o pneu ficar parado infelizmente esse pneu não cabe na nossa máquina de montagem de pneu não cabe o aro 18 beleza entrou mas o pneu ainda mais ele tem esse reforço no ombro aqui tá vendo ó se fosse um pneu de de lateral liso aqui talvez a gente podia passar um 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 o sebo de carneiro aqui e tentar forçar mas como ele tem esses gomos aqui que vai enganchando e mais temos que ter atenção ao sensor do bico mostrei para vocês aquele aqui ó o sensor do bico bom então a gente precisa ter muita cautela para montar essas rodas novas então aqui agora já vou comentar o cliente e eu acredito que ele deve ter alguém que faça isso ou tem levar no borracheiro um borracheiro style que manja do montagem de pneu para fazer uma montagem manual aqui guerreiro ou uma máquina que tem essa torre maior também que não é o caso da nossa nossa não coube na máquina beleza Netão vai comprar uma máquina maior falei que não guerreiro não vou comprar uma máquina maior a demanda para uma máquina maior para montar de pneu não paga o valor eu vou colocar essa máquina que monta nossos pneus do tamanho que tem aquela é existe uma máxima na administração existe uma máxima da na administração nunca administre pela exceção nunca sempre pela regra ou seja pela maioria esse pneu aqui ó primeiro que eu fui para montar desse tamanhão aqui quando virar outro eu não vou comprar uma máquina por causa de um pneu que vai vir uma vez por ano duas vezes por ano terceira o serviço entendeu você pode oficina terceira esse tipo de serviço não vai gastar dinheiro com máquina para isso essa nossa máquina aqui é muito boa e serve para noventa por cento das caminhonetes então aqui vamos terceirizar beleza guerreiros vamos terceirizar ver procurar alguém que faça a montagem que saiba da atenção especial que tem que ter no sensor e pressão que vai na roda e aí a é a caminhonete do serviço beleza guerreiros show de bola né e a caminhonete lá esse lado de cá já tá montado o e já tá montado o kit a altura desse lado aqui e vamos lá para você ver como é que ficou desmonta suspensão inteira né guerreiros desmortecedor solta aqui beleza soltou tudo ó tá montado aí ó certo já estamos já estamos garrados na outra orelha e olha lá estamos garrados na outra orelha aqui ó e já começou a desmontagem já show de bola então é isso aí guerreiros pessoal do jangão vamos acabar o serviço que nós vamos ver certinho vamos dar uma apresentada nela para vocês e se der tempo aí show de bola fazer um raio-x dessa ram para vocês aí é muito bem senhoras e senhores olha olha aí kit altura instalado nesta ram e olha isso e é brutal tudo que é brutal né tudo aqui é brutal aqui ó ó ó e ninguém é sensacional né agora a gente vai esperar chegar os pneus gente montar para a gente ver como é que vai ficar essa caminhonete com os pneus de patrola e como vocês viram eles não não devemos colocar e olha só que eles pessoal falando no canal aí olha isso aqui a sua traseira dela é a famosa multi link ó cheia de braço cheio de mola tirante trazer tá vendo tem que ter estirante aqui nessa suspensão senão essa fica dançando suspensão que tem que ter estirante que tá vendo as transversal aqui ó pega aqui na ponta aqui vai lá no chassi só esse aqui ó tá meu dedo aqui ó e aí tem um tirante superior inferior que segura que faz suspensão né para fazer a essa se movimenta assim esse tirante trava para ficar parado aqui nessa posição e tem os amortecedores e as molas e a famosa Ram Box o compartimento de carga aqui a Ram Box e aí ele mesmo apresenta um perito me é cliente é cliente antigo amigo da oficina ainda e ali olha só tá vendo o tirante tá preso aqui nesse suporte que é preso no chassi tá vendo se eu tô levando a SW4 tem um tirante como esse vários carros pode ter estirante aqui ó estirante aqui é quase quando é carro assim tem que estirante eles olha aqui estirante transversal né atravessa e os tirantes longitudinales aqui ó aquela suspensão ó esses dois aqui ó a mola na traseira mola aspirar o mola helicoidal e aqui e aqui dentro ó tem parafuso peso que eu tô vendo ali ó tá vendo aí seu perito migue e aqui dentro da caminhonete um apartamento é um apartamento que eles olha o tamanho e tudo isso aqui olha aqui olha a multimídia dela quando for dar uma volta nela e eu vou fumar eu vou mostrar para vocês mais detalhes do interior beleza aqui daqui a pouco a gente filma como é que ficou olha aí ó abriu lá tem uma luzinha acendeu aqui ó a gente vê como é que ficou essa Ram com os pneusão bagualado agora vocês olha o naipe dessa dupla aí Diogão e menino chinês pegaram a garbosa e foram fazer um frete meu Deus do céu meu Deus do céu meu filho Diogão e aí Diogão deu certo aí Diogão aí guerreiros a garbosa aí tá carregada até a tampa olha o tamanho do pneu rapaz olha aí e os pneus da 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 Rã quem gostar da garbosa aí ficou sensacional já tem proposta até de venda já de compra aliás o José mas ficou doidinho querendo comprar a garbosa e olha aí guerreiros é sensacional né sensacional e aí guerreiros ele mesmo o filho de Dona Salete o menino mais chinês do mundo deixa eu lembrar de lá por causa dessa luminosidade aqui ó e olha isso aqui guerreiros e foi montado em outro lugar a pneu certo não tem problema a gente foi lá e lavou a roda que o pessoal enfermina lavou a roda e fez aquela batida de água na roda aí olha o tamanho dessa roda eu não vou não vou perder essa aqui não vou perder aqui vem bota do lado ali para ver pois na frente ali vou vou aproveitar que a a garbosa tá aqui ó e olha ali vamos aproveitar vamos colocar nela gente e olha aí e aí ficaria bom olha lá eu vou botar na panorâmica aqui ó aí olha o tamanho não fica muito grande né não fica bom não vai o tamanho olha o tamanho guerreiros em relação ao pneu da garbosa que é que não é pequeno hein olha lá e não dá não e apresentador mig gostou do pneu da garbosa em mig e olha aí da altura do plano de quase ó e olha aí guerreiros olha eu tô percebendo que na panorâmica a luminosidade e acabou e acabou a luminosidade foi interessante e olha aí e olha meu menino chinês rapaz outro tamanho o troço é grande agora então é sensacional né é sensacional é o filho de dona salete aí mig então guerreiros isso aí ó caminete não é um serviço essa instalação de acessórios né o famoso lift de duas polegadas que deu um pouquinho mais duas polegadas e o menino chinês agarrado na orelha muso todo mundo agarrado na orelha flash neg todo mundo fazendo um mutirão é um serviço muito bem senhoras e senhores olha o que nós temos aqui a doge não doj rana né a ran 2500 rivedute com os pneus 37 instalados e olha que interessante guerreiros não ficou mais alto tá a dianteira não ficou mais alta pergunta que vocês iam fazer a essa né colocamos o kit altura só na frente e ela não ficou mais alta ficou retinho qualquer sensação que você tem de ficar mais alto vai ser só por causa da rua que é um pouquinho para cima que essa rua que eu parei aqui ó é um pouquinho tem uma inclinação subindo aqui para frente mas a altura tá idêntica e eu vim dirigindo ela que eu gostei porque foi o seguinte não ficou pegando também tá eu não sei claro no momento de de barro momento de off-road se irá pegar aqui no asfalto você quebra mole tudo não pegou manobrei tudo ó e ficou uma boa distância ó com uma boa distância aqui ó ficou uma boa distância ó apresentador mig aí ó também gostou da caminhonete de domingo Oi beleza guerreiros então olha aí que a minha netona aí ficou muito boa cara o resultado ficou até interessante hein ficou muito interessante esse resultado da caminhonete olha só e ficou legal para caramba guerreiros você olha aqui a caminhonete você vê não já tá aprumadinha aprumadinha ficou maneiro como diz o apresentador mig maneiraço agora que resolvo falar com vocês esse pneu aí Top Gun Top Gun esse pneu é cravudo hein esse pneu é cravudo olha a garra que esse pneu tem assim e é umas lãs mesmo assim parece até um um tipo sabe que esse trator de esteira daquelas esteiras assim então dá uma olhada se não lembra um tanque de guerra sabe não tem aquelas esteiras de um tanque de guerra vamos falar do nosso da nossa nosso militarismo aqui olha só e me lembra claro nada a ver o esteira é correto tô dizendo assim o formato do desenho ele tem umas como aquelas facas ali aquelas umas travas no pneu então você vê que a promessa aqui é diga de super agarre em vai agarrar na orelha mesmo esse pneu esse o reforço lateral aqui sensacional guerreiros a caminhonete é top grande também dirigindo ela comigo você que falou não quero também quero também aqui ó e claro olha só interessante eu tranquilo ali ó pera deixa eu mostrar para vocês o estribo retrato vamos lá ó ó se você vai lá e abriu caminhonete né aí você abre a porta e resolve o estribo ó viu ali Agora olha como se fecha Olha lá, agora você fecha a porta E ó Não funcionou mais Pera aí, é porque a porta não tá fechada direito Vamos lá, agora vai Vamos lá Ó Olha aí, guerreiro Sensacional, hein Muito bom, olha lá o kit Instalado Então é isso, guerreiros, o caminhão é tarde Vamos chegar lá dentro dela Vou falar pra vocês que a gente entra dentro Vamos lá, amigos, vamos entrar dentro dela aqui Vou abrir a porta aqui, vai lá, amigo Cadê você? Ele já abriu lá do outro lado Já fiz o barulhinho do estribo, ó Olha o estribo Já entra aí, pode não, vamos entrar aí Guerreiros, ó Caminete agora tá com 48 mil 14.870 Ó, a pressão dos pneus, olha lá, ó Isso que eu mostrei pra vocês, vocês viram ali? O pessoal deve ter calibrado com 40 libras Certo? Estou deduzindo que o pessoal que montou os pneus lá É uma loja que vende pneu de caminhão Montou com 40 libras Olha lá no painel Deixa eu virar o pescoço aqui Do pedestal E olha lá Montou com 40 libras E está pedindo 60 libras Tá falando até que o pneu tá murcho, ó Vou conferir no manual dela Se for 60 libras Temos que colocar das 60 libras Não é mesmo? É mesmo Aí, guerreiros, ó Esse clássico Deixa eu mudar pra câmera normal Ou melhor aqui A gente colocar Não, vai na panorâmica mesmo Vamos lá Vai na panorâmica mesmo Ficou melhor a panorâmica Olha, guerreiros Aquele clássico câmbio na coluna Do sistema dos americanos, ó E aí, guerreiros Olha isso aqui Olha só essa caminhonete Vamos lá Eu vou encatar Vou colocar reta Olha só O retrovisor Ele já se movimenta O retrovisor Olha isso O retrovisor já se movimenta Deixa eu ver Olha pro espelho Olha o espelho lá Que você vai ver se movimentando Olha lá Olha lá O de lá também, ó Viu? E guerreiros E olha só isso aqui Olha isso aqui Você ligou a câmera de ré aqui, ó Engatou a ré? Já, ó Aquele sensor Que olha por cima Certo? Olha lá, guerreiro Tá até vendo o pare ali, ó E aqui Olha que interessante Aqui a parte de visão traseira É A dianteira Aqui ela já mostra Em volta da caminhonete Essa preta e branca aqui Como diz o MIG, né? Isso aqui já é o Onde você É a área Que a caminhonete precisa Pra ficar parada Estacionada Sensacional Olha a câmera traseira, guerreiros Ela tem esse tipo Uma câmera que olha por cima, cara Vou chegar mais perto ali Deixa eu estar pra filmar Olha aqui Tá vendo essa câmera aqui em cima? Nossa, essa câmera aqui É bem maneira, hein? Olha aqui Olha aqui E ela tá captando mesmo Aqui o pare ali na frente, ó Que interessante Vocês viram isso, guerreiros? Vou botar o ré de novo aqui, ó Olha ali o pare Olha só Tá captando aqui A frente mesmo Da caminhonete ali, ó A calçada, o pare ali Entendeu? Sensacional, hein? Sensacional, hein, guerreiros Olha só Sensacional Como que ela faz A varredura de cima, guerreiros Tá olhando a caminhonete por cima Literalmente Não é Não é Animação, não É em tempo real Olha lá Que maneiro Ô, guerreiros Muito pra eu filmar aqui Essa coisa Vocês viram ali, guerreiros? Sensacional, hein? Sim É em tempo real Eu achei que fosse uma animação Não É em tempo real Aquela captação de câmera externa ali Deixa eu fazer uma curva aqui, ó Deixa eu pegar Deixa eu colocar aqui Num lugar mais Num lugar aqui Melhor Vamos colocar de frente Porque ele mata ali, ó Aí nós vamos ver o mato Na tela aqui Só um momento, guerreiros Oxê Vamos colocar bem de frente Com esse mato aqui Com essa Com essa Com essa Com essa Com essa matéza Com essa matéza aqui, ó Vamos lá Vou engatar ré agora aqui, ó Vamos lá Acompanhar pra vocês virem Olha aí Tá vendo a frente Tem caminhonete aqui, ó Olha isso, guerreiros Olha isso Sensacional, hein? Sensacional Agora eu falar pra vocês, hein Botei fé na arranca Olha aqui, hein? Olha lá Olha lá Botei, dá pra tirar foto Gravar vídeo Gravar Olha eu fazendo a curva ali, ó Olha lá Sensacional, guerreiros Sensacional Sensacional Tem uma placa de pare Tem uma placa de pare Bem ali Vamos ver se aquela Aquela placa de pare Ali, ó Vamos parar perto dela Pra ver se a gente consegue Captar ela na câmera Aqui Vamos ver Olha lá Tem uma placa de pare Ali Vamos colocar aqui Ah, não captou Não captou Mas essa flechinha aqui Não é dela Ali, ó Captou agora Ali Bem aqui assim Vocês estão vendo Bem que essa é a haste da placa É a haste da placa Bem aqui Aqui Sensacional E agora, guerreiros Essa curva que eu fiz Mais inclinada aqui Pegou um pouquinho o pneu Agora pegou um pouquinho o pneu Olha só Pra você dar a voz Na caminhonete Vocês estão vendo A rua A rua que ela está captando aqui É em tempo real Em tempo real Que eu soube Pode acreditar Essa aqui é uma caminhonete Super mega boa Impressionante Olha só Impressionante Olha aí Guerreiros nota 10, hein Nota 10 O MIG tá O MIG tá Quem você achou da caminhonete Apresentador MIG Pessoal quer saber sua opinião Você que é um especialista Um perito em campeonete Fala aí Eu achei sensacional Porque eu vi aqui Até dá pra gravar vídeo Até de fora Aqui em cima Nossa Faz uma tomada Do seu lado aí Ali guerreiros BDA Ali guerreiros Deixa eu mostrar pra vocês Um negócio aqui Olha lá O hidrante bem aqui Tá vendo Aqui Sensacional Gente Sensacional Dá pra ver Sensacional Lá Sensacional o hidrante ali Vou mostrar ele aqui Olha lá Olha o hidrante Tem um carro vindo Ela avisou Tá vendo Aí avisou que tinha um carro vindo Olha o hidrante lá Sensacional hein Gente Caminhão é tono hein É um carro de luxo né É um carro de luxo 4x4 Super ativo em tudo Pneu Agora com esse pneu Quase que um Bigfoot Né 3.7 Esse Esse É Não Esse aqui Se eu não me engano Esse aqui é 5.7 Essa aqui 5.8 Esse motor aqui Eita E troca o óleo Com 10 mil quilômetros Que retos Mas você sabe De tão Olha a etiqueta Aqui da Mopara Aqui Olha aí A etiqueta da Mopara Tá lá Troca as postas Na troca 24 mil Então é isso Guerreiros Olha aí Caminhão está zero Não bate nada Obviamente E agora Essa caminhão está usada No Pará Certo Ela é usada no Pará E com esse pneu aí Ela vai agarrar no chão Que é uma Que é Não é Não é Não é brincadeira Vamos ver como é Que se comporta Esse câmbio Né Guerreiros Vamos ver Que guerreiros Mas essa aqui Já é da 21 Já deve estar atualizada Também Show de bola Nota 10 Então guerreiros Uma instalação De quinta altura De pneus De patrola E um raio-x Aqui da caminhonete Pra vocês olharem Como é que ela é E um mini review Beleza Vamos voltar pra oficina Lá E a gente continua E aí Tá ele mesmo Aventador Muito bem Senhoras e senhores Então é o resultado Então é o resultado Da Dodge Ram Já é animal Essa caminhonete Agora então Virou um bicho Selvagem Já virou um bicho Selvagem Olha só Minha chinês dando Aquele confere Na roda Ali Olha aí Guerreiros Show de bola Sensacional Fica desse lado Aqui Que aí Aquela luminosidade Não Olha Que frente Olha só Isso aqui É Olha só Então é isso Guerreiros Gostaram Aí faz o seguinte Vou botar duas fotos Agora aí O pessoal tirou Antes e depois Olha essa foto Antes Agora Olha essa foto Depois Gostaram Então E tá aqui A caminhonete O resultado pronto Pneuzão 37 37 Meio de Itaiwan O pneu Se alguém perguntar Meio de Itaiwan Beleza A medida Eu já falei 37 Por 13.5 Aro 18 Beleza Vamos encerrar Então Pegou Não Me derrubou Que fatiguero Não me derrubou Eu sabia Que eu seria Víde surpresa Tá bom Vamos 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 encerrar O homem tem que ir embora Vamos encerrar Porque tu vai fazer Mas o esqueleto que tem que ir Águia automecânica 4x4 Respeito por você Gostou desse vídeo Primeiro Gostou De Han Han 2.500 Dá like no vídeo Se inscreve Se inscreve no canal Para poder Resultar Beleza Águia automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui E Le abraço É Ele aqui Ah!